Olá, o Galpão Nativo inicia hoje a quinta temporada do programa. E hoje o nosso convidado é para a Ládio Especial, de Pelotas, escritor, cantor e compositor, Vitor Ramil. Então já sabes, pega o teu mate, porque começamos o programa com a música de Vitor Ramil. Tomei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão e a trota hesitou no mar. Fui aumentando a distância, deixar o rancho da infância, coberto pela negrina, nunca pensei que me assina. Fossei andar longe do padre, trago na boca ao amado, De um doce beijo destino, sempre gostei da morena. É a minha cor predileta, da carreira em cancha reta, De um truco com uma carona, de um churrasco de mamona. Na sombra do arvoreiro, onde se oculta o segredo, No teclado de cordileta, cruzo a última cancela, Do campo pro corretor, e sinto um perfume de flor, Que brotou na primavera, a noite linda que era. Banhada pelo ar, tive ganas de chorar, Ao ver meu rancho tapeta. Como é linda a liberdade, sobre o lombo do cavalo, E ouvir o canto do galo, anunciando a madrugada, Dormir na beira da estrada, com sono largo e sereno, E ver que o mundo é pequeno, e que a vida não vale nada. O bingo tranqueava lá, na direção de um bolicho, Onde se ouvia o buchicho, de uma cordiona cortada, Era linda a madrugada, a estrela d'alva saía, O rastro das três marias, na volta grande da estrada. Era um baile, um casamento, quem sabe algum batizado, Eu não era convidado, mas tava ali de cruzada, O lixo em beira de estrada, sempre tem um índio vago, Cachaça pra tomar um trago, capeta pra uma carteada. Falam muito no destino, até nem sei se acredito, Eu fui criado só rito, mas sempre bem prevenido, Índio do queixo torcido, que se amansou na experiência, Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Ele recentemente lançou, foi no mês que vem, com um show no Teatro São Pedro, O disco e o songbook de um projeto compartilhado na internet, Numa nova forma de financiamento, em que os internautas patrocinam o projeto antecipadamente. Em troca, recebem os produtos resultantes desse trabalho. Vitor Ramil, uma grande alegria ter recebido aqui no Galpão Nativo. Alegria é minha. Obrigado. Tchê, eu me lembro, no ano 1980, Tá lá em Uruguaiana, na frente do Cine Pampa. E a gente se encontrou ali, a gente não se reconhecia muito, Mas rolou um papo ali, rápido, E tu tava com a música Semeadura, Tu e do Fogaça. Foi ali o começo da tua carreira? É, pode-se dizer que sim. A Semeadura foi a primeira milonga que eu compus. Então, começou a minha entrada nesse mundo da milonga, Da música do sul, né, do mundo do gaúcho e tal, Começa por ali. Claro que a Semeadura, ela tem um pouco um outro caráter, Ela era uma música, como uma música assim de esquerda, Vamos dizer assim, na época. Ela era assim de ditadura. Então, a música brasileira tava bastante marcada pela música de protesto, Vamos dizer assim. E era um pouco, quase que um conflito da minha geração, assim, né, Que tava no final da ditadura, Que era o engajamento, E, por outro lado, as questões mais artísticas em si, né. Então, eu no começo me sentia um pouco transitando entre esses dois campos, Vamos dizer assim. E foi ali que foi um começo importante pra mim, né. A Semeadura teve um começo conturbado, A música foi vaiadíssima na Califórnia, né. Tomamos uma vai histórica lá. Mas é interessante porque, anos depois, Ela se tornou uma música muito cantada no interior do Rio Grande do Sul, Imagino que até mesmo em Uruguaiana, Em outros festivais e shows e eventos regionais. É o choque do primeiro contato, né, Tchê. Depois vai amainando, parece que as pessoas vão aceitando, né. É, eu acho que essa história da música regional no Rio Grande do Sul, né, Já tinha começado uns anos antes, A Califórnia foi uma das primeiras, dos primeiros eventos, assim, né, Sérios nesse sentido. E, claro, as posições eram muito acirradas, Havia muita, muita ingenuidade também, De parte a parte, vamos dizer assim, né, Nas discussões, nas brigas e tal. Mas tudo isso é parte, é parte do crescimento, Desenvolvimento de todo mundo. Foi um momento muito rico também aqui. O disco Estrela, Estrela, no começo dos anos 80, Tchê tinha 18 anos, Já com participações de músicos importantes do cenário, Como é que foi esse disco Estrela, Estrela? Bom, Estrela, Estrela, Então, depois daquele evento da semeadura, Eu me lembro que eu voltei para Porto Alegre, E uns dias depois, Eu acho que eu fui para o Rio, porque já era 80, é isso, né. Ah, não, não, foi, eu comecei a gravar. Uns dias depois, se não me engano, Eu assisti e fechei o contrato com a gravadora, Teve algum evento, assim, na sequência, E eu acabei gravando muito cedo o meu primeiro disco, né, Porque o produtor da Zizi Posse tinha vindo a Porto Alegre, A gente tinha mostrado uma música para ele, Ele tinha levado para a Zizi, Aí a Zizi trocou de produtor, E o novo produtor gostou do meu trabalho como um todo, Assim, quis me contratar lá, me levar para a gravadora. E começou assim, um pouco de surpresa, Eu imaginava que eu ia mal sair da minha cidade, Chegar aqui, já ia ir para o Rio para gravar um disco e tal, E lá, então ele me perguntou, E aí, com quem, com o que tu queres gravar? Qual é a tua ideia? Eu disse, ah, posso escolher? Então, ele disse, ah, eu queria um arranjo do Echberto Cismonti, Eu gostaria de ter tais e tais músicos, E ele foi conversar com essas pessoas, E as pessoas toparam participar e gravar e tal, E foi um primeiro disco muito legal, assim, Muito bem realizado, Com esses grandes músicos, grandes arranjadores, Assim, realmente uma sorte para um garoto, né. Um belo começo de carreira, né. Bem bom, realmente bem bom mesmo. Então, vamos fazer mais uma música, Vitor? Vamos lá. Vamos lá. Semeadura? Vamos nessa. Nós vamos prosseguir, companheiro, Medo não há, No rumo certo da estrada, Unidos vamos crescer e andar, Nós vamos repartir, companheiro, O campo e o mar, O pão da vida, meu braço, Meu peito, Feito pra amar, Americana, 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 Morena, Quero temer, Guitarra e canto, Libre, Tão, Amanecer, No pampa, Meu pau a voar, Espera de vento e luar, Vento e luar, Nós vamos semear, companheiro, No coração, Manhãs e frutos e sonhos, Pra um dia acabar, Com essa escuridão, Nós vamos preparar, Companheiro, Sem ilusão, Um novo tempo em que a paz e a fartura, Brotem das mãos, Americana, Pátria, Morena, Quero temer, Guitarra e canto, Libre, Tão, Amanecer, É in la pampa, Mi poncio a volar, Espera de vento e luna, 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 E a música semeadura, Vitor, Foi gravada pela grande Mercedes Sosa, né? Sim, Foi gravada pela Mercedes, se não me engano, acho que em 84, por aí, na época, que eu também acabei gravando a música, né? No meu segundo disco. E também em 84, com participação de grandes nomes da música, tu lançaste um disco experimental e polêmico, A Paixão de Vê Segundo Ele Próprio, produzido pelos teus irmãos, o Cleide Cledir. Esse disco, já antevia os rumos na tua carreira, assim, que tu iria percorrer? É, mais ou menos, né? Foi um, uma primeira, um primeiro esforço meu de tentar conjugar essa questão regional com a questão da canção brasileira, mas ainda com um caráter um pouco tropicalista, assim, de mistura, de excesso, de ter um pouco de tudo. Da experiência. Da experiência, muita experiência, mas foi interessante, porque foi um período de, realmente, de muito, pra mim, assim, de muita leitura, um período que eu passei em Porto, eu morava sozinho em Porto Alegre, minha namorada, ainda que viria a ser minha mulher, eu morava em Pelotas, então, aqui em Porto, eu vivia muito só, muito voltada pro estudo, pra composição, então, foi um período em que se armou, vamos dizer assim, esse, esse Vitor, assim, que depois, com o tempo, foi tomando conta de mim, assim, essa figura que escreve, que reflete sobre o que faz, que se arrisca no seu trabalho, né, que faz um disco maluco aqui, o outro de outro jeito ali, então, esse trabalho, a Paixão de Vida, ele tem um pouco esse caráter, ele, nesse sentido, ele foi marcante pra mim. Também foi um trabalho, muito, é, que me, me indispôs muito com, com gravadoras, com, porque logo vindo que eu não tava, pro jogo, vamos dizer assim, do mercado, É uma coisa que tu, tu tava afim de fazer, não seguindo a cartilha da gravadora. Exatamente. Então, acabou sendo um trabalho que, autoral também, que me marcou como alguém que ia acabar fazendo uma carreira bem autoral. em 1987, tu foste morar no Rio de Janeiro, e nesse ano, nesse ano, lançaste o Tango. Como é que foi essa mudança, e o que que refletiu no teu trabalho? Bom, essa, isso de ir pro Rio de Janeiro era meio inevitável na época, era uma época em que só havia grandes gravadoras, a mídia toda tava centralizada, era um caminho bem natural de todos os artistas brasileiros, era ir pro centro do país, ou Rio ou São Paulo. Eu fui pro Rio porque também, meus irmãos já estavam lá, minha irmã tava lá também, e eu já tinha gravado um disco lá, enfim, era meio natural pra mim, dois discos eu tinha gravado lá. E, eu chego no Rio já com a minha mulher, com o meu filho Ian pequeno, tava com seis meses, e, e eu acabei gravando numa gravadora que era, na época, esse foi o começo do rock no Brasil, talvez o auge até final dos anos 80, e, gravei um disco, na gravadora mais roqueira do país, naquele momento, então, eu tive também, pra mim, como a artista que tava iniciando, tive também que assimilar aquela cena, porque, foi um momento que houve uma mudança drástica na música brasileira, certo? A MPB, como se conhecia, ela ficou em suspenso, em função da entrada do rock muito forte, e o rock questionou muitas coisas, maneiras de se cantar, de se tocar, de se fazer arranjo, instrumentos que se usava, tudo mais, então, eu tive que, aprender uma série de coisas novas, de como tava se movendo a música, naquele momento, incorporei tudo isso pro meu trabalho, então, foi um período muito rico, muito rico mesmo. É um período que eu fiz muita coisa, minha música ficou bastante teatral, porque, nessa época, como eu te falei antes, o esquema era tudo com gravadoras, assim, e eu não queria fazer rock, certo? E naquela época, eu não tinha as opções que se tem hoje em dia, por exemplo, ser um artista independente, ter o teu selo, gravar, botar tuas músicas na internet, coisas assim, na época, só havia um caminho, que era o caminho que ditava o mercado, ser independente era muito complicado, havia artistas independentes e tal, mas eu aproveitei esse período para fazer coisas, que eu tinha deixado de fazer no começo, que eu comecei direto nos estúdios, então, eu tirei esse período, quando eu saí da gravadora Maia, voltei para cá, quer dizer, foi antes, isso foi antes de voltar para cá, mas foi uma espécie de já preparação para a minha volta, e eu comecei a fazer shows, muitos shows aqui, um show com o Celso Loureiro, fiz o personagem do Barão, e foi um período em que eu, vamos dizer assim, formei o meu público, porque o público se forma, é ao vivo, é nos shows, nas apresentações ao vivo, e foi esse período para mim, de grande crescimento, de relação, de viajar, de me apresentar, aí eu acho que a coisa tomou, começou a tomar forma, realmente, o meu trabalho. Satolepe noite, no meio de uma guerra civil, o luar na janela não deixava a baronesa dormir, a voz da voz de Caruso, ecoava no teatro vazio, aqui nessa hora, é que ele nasceu, segundo o que contaram para mim, Joe King era o mais novo, antes dele haviam seis irmãos, cresceu o filho bizarro, com o bizarro dom da invenção, louco, Joe King louco, o louco do chapéu azul. Estrela, estrela, como será assim? Tão sol, tão sol, e nunca sofrer, brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar, deixar, ser o que se é. No corpo nu da constelação, estás, estás, sobre o mar das mãos, e vais e vens, como um avião, ao vento frio, de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das mãos, melhor, 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 é poder gozar, na paz, na paz, que trazes aqui. Eu canto, eu canto, por poder te ver, no céu, no céu, como um mar, eu canto e sei, que também me fez, aqui, aqui, com essa canção. Galpão Nativo, comemorando 30 anos no ar, hoje, com a presença de Vítor Ramil. Na segunda metade dos anos 80, além de definir musicalmente como seriam os seus trabalhos a seguir, também te apresentaste como escritor, lançando a novela Pecote. Agora te ocupavas com música e literatura. É, e sabe que isso começa no Rio, porque lá no Rio tinha uma rotina de ficar muito em casa, de ler o tempo todo, assinava revista literária e tal. Tinha uma rotina mais de leitor e de escritor do que de músico propriamente. E eu me lembro claramente de quando eu terminei o disco Tango, que a gente sempre fica naquela espera, o disco vai pra fábrica, fica-se um bom tempo, um mês esperando as novas montagens de show e não sei o que é. E eu sempre fui muito, tive muita ansiedade criativa, assim, naquele período que eu pensei, por que que eu não escrevo um livro? Por que que eu não começo a escrever? As pessoas gostam das minhas letras, posso começar a escrever sem pressa, foi um projeto assim. E aí comecei a escrever o Pecódio, justamente esse romance e levei oito anos na escritura desse livro. Fui fazendo assim, sem nenhuma pressa, escrevi um pouco, né, quando eu voltei pro Sul, depois é que eu vim a finalizar esse trabalho e, bem, depois de sair o livro, eu peguei gosto quando sei pela coisa, né, continuei escrevendo e me tornei um compositor que é um autor bissexto, né, eventualmente eu lanço um livro, agora eu já estou com um livro novo para ser publicado. Na verdade, eu terminei o livro novo antes de fazer o meu último disco, só que ele vai ser lançado depois, agora, ano que vem. E aqui começa também a reflexão sobre o lugar, a história, sobre onde, como e quando esse lugar, que não é do centro do país e que tem outro centro ou outro sentido, a estética do frio. Como é que é isso? É, a estética do frio começa lá no Rio também, né, a experiência do Rio foi riquíssima para mim porque é muito bom a gente sair do lugar da gente, a gente se ver de fora, né, eu vi o Rio Grande do Sul de longe, vi a mim mesmo de longe, foi realmente muito impressionante e lá no Rio me incomodava muito, assim, o fato de que só era visto como música do sul do Brasil quando era aparecer alguém piochado com uma gaita ou com um violão, com o que fosse, com um chimarrão, cantando, né, só era reconhecido o nosso estereótipo, vamos dizer assim, do gaúcho, entende? Nem as coisas do gaúcho mais sutis, mais que a gente sabia que eram mais verdadeiras e eles não chegavam lá. Então, a música urbana do sul, para eles, era como uma música de qualquer parte e havia um fundo de razão nisso. Me dei conta, assim, que aquela civilização tropical de que falava o Darcy Ribeiro, o Brasil, como uma grande civilização tropical, a gente contribuia muito pouco para que aquela imagem do Brasil existisse. A gente estava meio fora dessa civilização tropical. Exatamente, aquilo falava muito pouco de nós também. e aí foi quando me ocorreu essa expressão, porque isso foi durante um inverno e eu tinha visto uma matéria na televisão sobre a chegada do frio no sul, ao mesmo tempo tinha visto uma matéria sobre um carnaval fora de época no Nordeste, e o nosso frio no sul era muito mais exótico que o carnaval no Nordeste, em pleno inverno, entendeu? E eu pensei, sim, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma estética do frio que fale de nós. Foi quando me surgiu essa expressão. Quando me surgiu essa expressão, eu achei que ela era bastante abrangente, bastante englobava muitas coisas, e comecei a me perguntar como seria uma estética do frio? Por onde começar? E aí começa esse exercício de refletir, comecei a pensar sobre o sul, sobre a nossa identidade. Depois, futuramente, um jornalista me perguntou, quando eu já morava em Pelotas, ele me perguntou como é que tu te sentes fazendo música à margem do centro do país, estando à margem? Aí aquilo me incomodou, porque eu não gosto de me sentir à margem. Acho que essa ideia do marginal, seja marginal, seja herói, uma coisa que foi muito falada. Naquele contexto não era interessante, nem para mim, acho que nem para ninguém. Aí eu respondi para ele, não, eu não estou à margem de um centro, eu estou no centro de outra história. Foi quando me dei conta disso, que a gente pode, aqui no sul, se sentir um centro, sim, as nossas coisas, as coisas que nos importam, e um centro até geográfico entre Uruguai, Argentina e Brasil, e que essa é, de certa forma, a base da nossa formação. por que não começar a partir disso? Então, essas coisas todas foram se somando e eu fui refletindo e compondo e tal, e esse foi quase que um passo definitivo para os meus trabalhos futuros. Nessa época, gravaste o CD A Bessa, onde tem um pitaco da ideia dessa coisa, de identidade, e o começo da ideia da estética do frio. Ramilonga, a estética do frio, com influências musicais do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Brasil, passando pelo campo e pela cidade, pela identidade de quem vive no extremo sul do país, e pela recusa ao estereótipo do gauchismo, vem confirmar a ideia de estar no centro de uma outra história. O A Bessa e o Ramilonga são talvez meus dois discos mais diferentes, se quiser comparar os dois discos, os mais diferentes são esses, certo? E isso é muito significativo e natural para o período, porque eu estava exatamente buscando no processo que havia se iniciado lá na Paixão de Ver, que era conciliar a música urbana, a música brasileira, a canção, o pop, o rock, com a milonga, com tudo isso, porque eu me incomodava muito de ver quando eu comecei a pensar na estética do frio e eu olhei para o meu trabalho, olhei para o trabalho de outros artistas, eu achava que a gente fazia aqui sempre uma coisa muito eclética, os artistas urbanos sempre tinham um departamento ali que era meio regional, era quase como que para prestar contas ao lugar, e aí fazia a sua canção meio brasileira, e tinha o seu rock, era uma coisa eclética que eu achava que não resultava numa linguagem significativa nossa, e eu comecei a busca de uma linguagem essencial, que é a história da estética do frio, eu começo a andar atrás disso, uma linguagem que fizesse uma síntese de tudo isso, e esse momento justamente, tu tem os dois extremos, tu tem o Abessa, que é um disco cheio de grooves, eu estava tocando com o grupo Cheiro de Vida, que é aquele de Porto Alegre, mas que são músicos bem urbanos, roqueiros, jazísticos e tal, com uma outra pegada, fizemos esse trabalho, e logo em seguida eu faço o Ramilonga, que eu vou no outro extremo da coisa, que eu reúno as milongas que eu vinha compondo já há muitos anos, e eu havia guardado a música Ramilonga já também há alguns anos, porque eu achava que em algum momento eu ia fazer um trabalho em torno dela. Do alto da bronze eu vou para a cidade baixa, depois as estradas, praias e morros, ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. O Tambong saiu em duas versões, espanhol e português. Sim, o Tambong já é um disco que eu gravo depois do Ramilonga, como o Abessa teve uma edição limitada, não foi reeditado, no Tambong eu regravei uns temas do Abessa que eu achava que eram uns temas que apontavam para o meu futuro, como Não É Céu, Grama Verde, Foi No Mês Que Vem, canções assim, e aí o Tambong já é um disco que eu gravo em Buenos Aires, é o meu primeiro disco gravado lá, a gente estava num processo de aproximação muito intenso, que eu tinha acabado de passar uma semana na casa da Mercedes Sousa trabalhando em versões de músicas minhas para ela, que ela tinha vontade de cantar, acabou não cantando infelizmente, mas foi também um outro período de grande estímulo para mim, versionei essas músicas todas e dessas versões acabou nascendo o Tambong em dois idiomas, olhando a cena que eu me sinto vivo deixando o tempo abrir o teu caminho pela grama verde eu quero te ver passar noites de São João noite de São João para além do muro do meu que tal noite de São João noite de São João para além do muro do muro do muro do muro do muro do meu que tal eu sei noite de São João porque a São João um dia o festejam para mim há uma sombra de luz de fogueiras na noite de fogueiras na noite de fogueiras na noite o ruído de gargalhadas os baques dos saltos e um grito casual de quem não sabe que eu de quem não sabe que eu de quem não sabe que eu existo de quem não sabe que eu existo de quem não sabe que eu existo Bueno, em 2004 tu lanças o sexto álbum da tua carreira que aprofunda e aperfeiçoa a linguagem elaborada para os lançamentos anteriores o Longes sim fala pra gente o Longes foi meu segundo trabalho com o Pedro Osnar meu segundo disco também feito na Argentina um disco bem radical talvez um dos meus trabalhos mais radicais eu fui pra lá pensando em fazer um disco quase que de voz e violão com sonoridades estranhas ruídos e tal mas o Pedro é um grande músico o Pedro é um músico extraordinário toca vários instrumentos e tal então a gente começou a tocar junto e ele o que tu acha disso? o que tu acha daquilo? ele ia tocando e tudo ficava bonito a gente foi incorporando aquelas coisas ao disco chamamos alguns músicos incríveis acabamos chamando uma orquestra de cordas um naipe de metais um disco muito bom pra mim muito importante sim e talvez a gente esteja as minhas composições eu acho mais densas assim principais talvez em 2007 um outro trabalho Satolep Samba Town com o Marco Suzano com participação do Jorge Dexler e a Katia B com shows no Brasil Argentina, Portugal e Japão e ainda rendeu o prêmio Tim da Música foi uma experimentação gaúcha e carioca? foi foi o Suzano tinha participado do Londres ele tinha gravado livros no quintal e quando chegou lá em Buenos Aires quando chegou o arranjo dele a gente viu aquilo e eu na mesma hora eu pensei opa aqui tem um caminho que é muito promissor né um trabalho nessa linha que gostei muito do pandeiro dele das coisas eletrônicas que ele fez ali e e aí numa numa um ano depois um ano depois do disco ter saído menos de um ano no ano seguinte o Centro Cultural Carioca me convidou pra fazer um espetáculo lá convidando alguém do Rio pra fazer um trabalho em parceria e eu logo pensei no Suzano e desse show desse nosso encontro então a gente evoluiu pra fazer um disco uma experiência incrível também eu compus pra esse trabalho uma série de canções e bem é mais um mais um momento assim realmente muito forte uma colaboração com um músico que desde então tem trabalhado comigo a gente viaja muito se apresenta seguidamente agora mesmo vamos tocar juntos em São Paulo em breve e e é isso agora passando um pouco pro lado da literatura o romance Satolepe com fotos de Brizolara aplicadas em 1922 traz de volta Selbor a Satolepe que encontra João Simões Lopes Neto Lobo da Costa e Francisco Santos como é que é isso? é esse é mais um livro que eu levei oito anos pra escrever também Satolepe eu comecei a escrever ele um pouco depois de ter terminado o Pecóide e foram muitos anos de escritura era um trabalho que há muito tempo eu queria fazer que era criar essa cidade de Satolepe essas pelotas míticas essas pelotas que eu tenho na minha imaginação e eu fiz a partir dessas fotos do Brizolara e imagina essa volta desse personagem Selbor significa Robles ao contrário que é o nome de um fotógrafo que teve na minha cidade quando eu era guri ele tinha um estúdio na rua 15 no centro e e foi um trabalho incrível assim é um trabalho aí eu já entrei bem mais fundo no mundo da literatura um livro que me levou a muitos lugares também eu viajei bastante com esse livro falando sobre ele é um livro que teve indicações a muitos prêmios literários assim e realmente me fez querer mais ainda dividir sabe o meu tempo entre a música e a literatura assim me botou dentro de Satolepe também isso foi importante e como é que é a Pelotas que tu mora bom a Pelotas que eu moro hoje em dia é uma cidade muito legal Pelotas quando eu vim do Rio para Pelotas foi no começo dos anos 90 Pelotas estava numa fase bastante ruim assim de economia de autoestima de beleza estava feia estava bem judiada os anos 80 os anos 80 tinham sido anos de destruição do patrimônio a minha própria casa estava bem ruim eu tinha virado uma escola agora estava sem a escola lá estava chovendo dentro estava realmente bastante ruim e a gente voltou para recuperar essa casa para passar os anos lá acabamos nunca mais saindo porque a casa foi ficando boa a vida foi ficando boa o meu trabalho foi ficando bom entendeu meus filhos se criaram lá e hoje Pelotas é uma cidade que está vivendo um momento de muita pujança assim uma cidade sempre foi uma cidade universitária mas a universidade cresceu muito então tem muita gente de outros lugares indo viver lá professores também indo lecionar lá a cidade está muito bem vive um momento de grande efervescência eu estou muito feliz de estar lá hoje é uma bela cidade legal nós vamos fazer um pequeno intervalo mas antes escutar mais uma música do Vitor Ramil daqui a pouco a gente volta oi caballeros le canto a la gente de color marfil negro lo llamaban os ingleses e holandeses que aqui los desembarcaron ao cabo de largos meses no barrio do retiro um mercado de esclavos de boa disposição e muitos alemãs de sua terra de leões se olvidaram como niños e aqui que aqui os ingleses a costumbre e os carinhos Quando a patria nasceu uma manhã de maio, o gaucho só sabia se a guerra acabou. Alguém pensou que os negros não eram nem surdos nem nem ajenos, e se formou o regimento de pardos. E demoremos o sofrido regimento que levou o número seis, líder que dijo a Azcazúbe, mais bravo que gallo inglês. E assim foi que na outra banda, essa morenada, ao grito de Soler, atropeuou a carga do cerrito. Martín Fierro matou um negro, e é quase como se hubiera matado a todos, se vê um que morreu por a bandera. De tarde em tarde no sul, me mira um rosto moreno, trabalhado por os anos, e ao mesmo tempo triste e sereno. A que cielo de tambores e se estas largas se han ido, se los ha llevado o tempo, o tempo que se lo vi. Música Velho porongo criou, te conheci no galpão, trazendo o meu chimarrão, com cheirinho de fumaça. Bebida amarga da raça, que adoçam o meu coração. Bebida amarga da raça, que adoçam o meu coração. Bomba de prata cravada, junto ao açude do pago, quanto a chino ou índio vago, d'água seu pensamento, de alegria sofrimento, de desengano ou afaro. Te vejo na lata de erva, toda coberta de poeira, na mão da china faceira. O derredor do fogão, debruçado não te são, o recostado a chaleira. Me acotovelo no joelho, me sinto sobre o garrão. Ao pé do fogo de chão, vou repassando a memória, e não encontro na história, quem te inventou o chimarrão. E não encontro na história, quem te inventou o chimarrão. Foi índio do pelo duro, quando pisou neste par, louco pra tomar um trago. Trazia seca a garganta, provando a folha da planta, foi quem te fez mate amargo. Foste bebida selvagem, e hoje és tradição, e só tu meu chimarrão. Que o gaúcho não despreza, porque és o livro de reza, que rezo junto ao fogão. Porque és o livro de reza, que rezo junto ao fogão. Embora frio ou lavado, ou que o teu topete desande, minha alegria se expande ao ver-te assim, meu troféu. Quem te inventou foi pro céu, e te deixou pro Rio Grande. Quem te inventou foi pro céu, e te deixou pro Rio Grande. Galpão Nativo Galpão Nativo, 30 anos de música regional na TV. Hoje recebendo Vitor Ramil. Tinha no inverno de 2009, que tu começou a gravar na Argentina o álbum, né? CD e DVD documental, Delibab. Da onde esta música que tu cantou agora. Conta pra nós como é que aconteceu, quem participa contigo. O que que é o Delibab? Bem, o Delibab é uma ideia antiga, que eu comecei a musicar Borges com 19 anos. Milonga de Manuel Flores. Foi a primeira música que eu fiz com a poesia do Borges. Uns anos depois eu fiz pela primeira vez música num poema do João da Cunha Vargas. E assim eu fui ao longo dos anos musicando um e outro, né? Só pra Jorge Luiz Borges, né? Jorge Luiz Borges. Escritor argentino, né? Claro, escritor argentino. Desculpa, é Jorge Luiz Borges. E chegou um momento que eu tinha oito poemas do Borges musicados. De um livro dele chamado Para Lá Seis Querdas. Que é um livro de milongas, que ele chamava esses poemas de milongas. São onze milongas. E tinha também vários poemas do João da Cunha Vargas. Alguns eu já tinha gravado no disco Ramilonga. Um eu já tinha gravado no disco Longes, que era Querencia. E eu comecei... Não me lembro em que momento foi, mas num dado momento eu me dei conta que seria interessante se eu juntasse os dois. Porque o Borges é esse autor mundialmente conhecido, aquele homem culto, né? E o João da Cunha Vargas foi um homem do campo, um homem simples, que deve ter escrito talvez doze ou treze versos. Eu musiquei praticamente todos eles. Só me falta um que se chama Laço. E eu achei que se eu juntasse os dois eu ia criar um... Eu ia dar uma perspectiva do Sul muito interessante. E fiz primeiro um show em Porto Alegre aqui chamado Borges da Cunha Vargas Ramil. E uns anos depois convidei o Carlos Moscardini, um guitarrista argentino, pra me acompanhar num show no Teatro São Pedro, tocando de novo esse repertório do Borges da Cunha Vargas Ramil. E ainda com esse nome de show, né? Mas aí nesse show com o Carlos eu já percebi que eu tinha encontrado um parceiro pra fazer esse disco. Eu queria fazer um disco de milongas assim que fosse muito simples, no sentido de ser tipo dois violões. Um violão de aço, um violão de nylon, certo? Sem nada de elementos, de arranjo. É, porque o Ramilonga tinha cítaras indianas, tablas, contrabaixo acústico, coisas que deixaram o disco muito lindo, muito mágico e tal, né? Mas que por um outro lado eu queria viver o desafio de lidar com o material básico da milonga, que eram puramente os violões. e mostrar até pra mim mesmo que eu era capaz de fazer algo novo com aquele material tão básico, entendeu? E também mostrar pras pessoas uma coisa em que eu acredito é que a modernidade não tem que estar necessariamente atrelada aos últimos recursos tecnológicos ou instrumentais, vamos dizer assim. Eu não preciso usar uma guitarra ou um computador numa milonga para que ela seja moderna. Ela pode ser moderna no sentido de estar acrescentando algo à tradição, certo? Apenas com um violão, certo? Com um violão e uma voz, até nem precisa ter um violão. Uma voz, talvez, uma letra, ela pode ser moderna em uma frase, por exemplo, entende? Eu queria buscar essa essência mesmo da coisa que tem uma origem, que a gente sabe é uma origem remota e tal, mas que ela é uma música aqui no sul para nós, especialmente muito viva, muito presente. Então, Delibabe nasceu desses desejos, dessa busca aí. E a palavra Delibabe significa, em húngaro, significa miragem e na etimologia significa ilusão do sul, que é uma palavra que me pareceu bem apropriado, né? Ela é um fenômeno que ocorre na planície da Hungria. E as planícies, como o próprio Borges falava, a Taupa Jupank também se parecem em toda parte, né? O gaúcho e o cavaleiro lá das planícies húngaras se parecem muito também. E o Delibabe é um disco que fala do homem, do ser humano que está em toda parte. Não é à toa que o nome Delibabe foi tirado do romance Satolepe, em que um personagem entoa milongas com palavras de Borges e outro, nascido e criado no campo, fala do gaúcho e seu mundo de maneira tocante. Em Delibabe, é como se os personagens de meus personagens tomassem a palavra. Eu pensei que vocês queriam ir na primavera. Sim, isso aí, queremos... A chance para ir lá hoje volta de noite, né? É, eu acho que lá vai ser meio difícil. Quantos quilômetros são, mais ou menos? Daqui lá são uns 40 quilômetros. É longinho. Foi no mês que vem, que é um financiamento através da internet, que as pessoas contribuem. Conta pra gente. Bom, o financiamento coletivo ou crowdfunding, como as pessoas chamam, é uma das coisas mais interessantes dos tempos atuais, eu acho, em termos de produção de cultura, de arte, de música, de tudo, né? Se faz filmes e até causas ecológicas. O público aposta num trabalho, numa produção que ele quer ver acontecer, se mobiliza por essa produção. Isso é um negócio sensacional. A gente falando assim, a gente pensa, ah, que bacana, né? Pô, mas quando a gente vive essa experiência, realmente ela é muito marcante, porque tu sente o público do teu lado te acompanhando e a gente cria mecanismos pra que o público realmente te acompanhe de perto. Ou seja, quando a gente gravou o disco, a gente filmou, a gente mostrava pras pessoas em primeira mão como iam as gravações, entendeu? Então, isso aí criou um... Pra mim, assim, foi uma... A minha maior aposta nisso nem era pelo financiamento em si, né? Porque disco a gente faz de qualquer jeito. A gente chega uma hora que tem que fazer disco, a gente vai e faz, né? É envolver também as pessoas, né? Eu apostava muito nisso, de como seria esse encontro com o público, direto com o público e apostava também no fortalecimento da internet como espaço pra música independente. Eu sou independente já há muitos anos. Eu faço autogestão há muitos anos. Hoje em dia fala-se muito, né? Esse autogerir. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre acreditei nisso. Desde o momento em que eu me tornei independente, que eu tomei todas as decisões a respeito do meu trabalho, eu comecei a produzir melhor, com mais qualidade, entendeu? Comecei a chegar melhor ao meu público também. E esse financiamento coletivo proporcionou isso, esse disco novo. Foi no mês que vem. Trouxe uma aura pro disco, assim, muito boa. O disco tá sendo super bem recebido em todo o país. Tá sendo incrível a experiência. E ele é um apanhado da tua carreira, né, Victor? Exatamente. É porque tava planejado o lançamento do meu songbook. O songbook é um livro com as partituras, né? E seria um songbook com 60 partituras. Na verdade, ele ficou com 62. E teria biografia e teria fotos e uma série de coisas. E eu, quando me dei conta disso, pensei, opa, vai sair um songbook. Um songbook é uma coisa muito rara no Brasil, né? Poucos artistas têm um songbook. Só artistas assim como Tom Jobim, Chico Buarque, são grandes nomes, já super consagrados, que tem a sua obra, então, documentada e estudada e tal. E, num caso, pra um artista como eu, que tá em franco desenvolvimento, vamos dizer assim, embora eu não seja mais um garoto, mas eu tô realmente em franco desenvolvimento, seria muito... Eu achei que era uma coisa muito nova, assim, né? Eu tenho um songbook. E eu achei que seria legal marcar o lançamento do songbook com um disco. E aí eu resolvi fazer um disco com 32 músicas desse songbook. Foi uma verdadeira loucura. Foi um trabalho meio insano até. fazer esse disco tão grande e ainda acompanhar toda a produção do songbook, fazer revisões e tudo mais. Mas valeu, assim. E o disco nasceu disso. São 32 músicas extraídas do songbook. Tu é um artista inquieto. Não para de criar. Eu não posso deixar de te perguntar o seguinte. Projetos futuros. Já tem coisas por aí, não? Tem, tem várias. Eu tenho mais músicas inéditas do que eu tenho no songbook, pra tu ter uma ideia. Mas eu já tenho um projeto que deve ser o meu próximo disco. É um projeto com uma poeta chamada Angélica Freitas. Assim como eu musiquei a obra do Borges, eu estou musicando a obra dela. Eu já musiquei 15 poemas dela. E desses 15 eu devo extrair, sei lá, 12 ou 11 pra fazer um disco. Não sei ainda. Se eu fizer 20 e quiser gravar 20 também. Não sei se eu vou entrar numa outra. Depois das 33, né? Tem? Depois das 33 desse projeto agora. É, 32, 20 pra mim é pouco. Não, mas eu devo gravar o disco com a Angélica. É uma poeta que... Quando eu conheci a obra dela, ela estava morando na Holanda. É uma pelotense viajante, assim. Ela viveu pelo mundo. E agora, pra minha alegria, ela voltou a viver em Pelotas. E é uma quadra da minha casa. Então, a gente se encontra muito seguido. E eu estou muito feliz com o trabalho que eu estou fazendo com ela. Realmente é uma poeta... Por muito ser considerada a melhor poeta brasileira contemporânea, né? Eu acho muito justo que as pessoas pensem isso. Porque ela realmente é muito, muito boa. Então, Tati, queria te agradecer a tua presença aqui no Galpão Nativo. Eu que te agradeço. Uma alegria pra nós e um grande prazer. Obrigado. O Galpão Nativo agradece a tua audiência e garante que na semana que vem tem mais música e bom papo aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Até lá. curvemãing achen Criado junto aos arreios A bolhadeira e o laço Cheio de tal e pontaço Velho amigo e companheiro Meu rude traste campeiro Que uso preso no braço Meu rude Traste campeiro Que usa o peso no braço Batendo ao cano da bota Numa festança campeira Num balançar de vaneira Enfiado ao cabo da faca Acariciando a guaiaca E ouvindo a gaita mangueira Acariciando a guaiaca E ouvindo a gaita mangueira Returço em cancha de trava Entre fichas e dinheiro Amadrinhando o coimeiro Pra receber a parada Cuidando a tava clavada Lá junto ao pé do parceiro Cuidando a tava clavada Lá junto ao pé do parceiro Cruzo pra lá e pra cá Nuno dos braços pendurado Às vezes troco de lado Pomeando a parada Paca e fica o facão e a daca Me olhando de atravessado E fica o facão e a daca Me olhando de atravessado Em cerno e digo a juvila Retrovado com capricho Às vezes quando me espicho Quasqueando um quebra-queixudo Oh, derrubo um melenudo Junto a um balcão de bolicho Oh, derrubo um melenudo Junto a um balcão de bolicho Oh! Sempre ao lado do chinete Já me criei campeiraço Me lembro um outro picaço Corcoviando num refecho Sem uma corda no queixo Que derrubei a mangaço Sem uma corda no queixo Que derrubei a mangaço Sempre metido em buchicho Levei algum sobrenasso Talhos de adaga balaço É sina que desempesta Mas já quebrei muita testa E nunca caí do braço Mas já quebrei muita testa E nunca caí do braço